E aí pessoal eu vou te mostrar para vocês como eu fiz esse sabão vai ser aí pessoal é o excelente sabão olha aí e eu faço de bola assim pessoal que eu acho melhor não você pode fazer ele cortar pessoal coloca na base ele cortar ainda lá que você viu o excelente sabão eu tô mostrando para vocês como eu fiz ele é muito bom sabão o sabão de óleo de fritura eu vou mostrar para vocês como eu fiz vou fazer um sabão aqui hoje tem dois quilos só de só de marca diferente mas não tem dúvida não ali tá o bicarbonato bicarbonato aqui nessa tampa vermelha aqui ele tá colher com medida aqui eu coloquei o bicarbonato coloquei três colheres bicarbonato as luvas a massa que eu preciso de usar aqui tem cinco litros de água aqui tem nesse óleo aqui tem 10 litros de óleo e 5 litros de água e aí que eu vou fazer as medidas que eu vou passando para você e pessoal eu vou pôr só ouvir a soda aqui ó e pessoal eu vou colocar ela aqui misturando e aí Vamos lá. E aí pessoal, eu tô com a máscara e calum, pessoal, isso que tem sempre. Olha aí pessoal, tem que poder ficar por isso no doce de leite, olha pessoal. Tem que ir mexendo, mexendo, pra apanhar com a assistência. Olha aí pessoal, como ficou. E aí pessoal, eu tô mexendo aqui, coloquei o abicobornato só pra... O abicobornato só pra... E aí... 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 E aí...